Porque eu normalmente estou do outro lado da câmera, então eu estou extremamente nervoso em estar fazendo isso agora. A questão é que eu sou o segundo assistente de câmera, tanto eu como o Eduardo, a gente trabalha com o DIT da Red One, que é um outro modelo do fabricante. E ela tinha vários problemas em sequenciar ao longo dos anos, ela está no mercado já aqui pelo menos há uns 4 ou 5 anos. E eu fiquei impressionado quanto as épicas, a textura de imagem, a facilidade de mexer nos menus, a forma com que elas bootam rápido, sabe? Tipo, o start é simples, a câmera é mais leve, eu fiquei bem positivamente surpreso. E o seu nome? Leonardo Maestrade, segundo assistente de câmera deste trabalho.